Bom dia, bom dia, bom dia! Terceiro dia aqui em Maceió. Estamos indo para a Praia do Bunga hoje e vamos passar primeiramente para tomar um cafezinho. Pensamos em ir no Palato Café, que é na Praia da Ponta Verde. Fica aqui pertinho do nosso hotel, então a gente viu que lá tem café da manhã. Então vamos lá para conhecer. Chegamos aqui e já fizemos o nosso prato. Eu peguei esse daqui de café da manhã e um cappuccino. E o Felipe pegou isso daqui, ó. Bastante coisa diferente, né amor? Olha só essa vista, gente. Aqui é bem legal, bem bonito, olha. A gente está passando nessa rua aqui e lembra muito o centro histórico de Floripa. Parece muito. Tem até essas casinhas assim, ó. A estrada, as caras. A estrada, tudo. É muito parecido. Já tomamos café da manhã, como vocês viram. E vale super a pena você tomar café da manhã lá no Palato. Se o seu hotel não oferecer café da manhã, assim como o nosso. O nosso, se você quiser consumir lá no hotel café da manhã, custa R$45,00 por pessoa. A gente achou um pouquinho salgado, então a gente está preferindo comer pela estrada mesmo. E ali no Palato foi onde a gente encontrou a opção melhor. O nosso prato de nós dois, por quilo, né? Porque lá é buffet por quilo, custou R$40,00. E lá é legal que o café, café caputino, café expresso, tem várias opções de café na máquina. É de graça, você consegue consumir quantas vezes você quiser, porque já está incluso ali no buffet de café da manhã. E o Felipe, em compensação, pegou dois caputinos. Não, vale bastante a pena da gente. Tem caputino, tem café, café preto, chocolate quente, tudo já é incluso no café. Qualquer outro lugar que a gente foi, né amor? Para tomar um caputino, por exemplo, era R$12,00, R$16,00 ele era no lugar. Aí tinha bastante opção, desde pão, creme de ricota, bacon, galho moída, omelete, vários tipos de doce, Nutella. Tudo que pode se imaginar. Tinha bolo de rolo, a gente pegou assim bastante coisa e tem dois palatos. Na verdade eu acho que tem mais, só que a gente viu dois e no primeiro dia a gente foi em outro. E outro não oferece café da manhã, ele é bem pequenininho, tem que ser o de frente à praia de Ponta Verde. Lá tem um buffet gigante, o preço é ótimo, então vale a pena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e eles apenas quer que você sate de ação e faça a justa coisa. Então, preste o trabalho, não se acima, se acima. A gente quando se acima, me guia uma impressão sobre o seu pai. Não faça nada que eu não faria. E quando você faz dinheiro, se não faça que você gastar demasiado rápido. F***, eu faço o que eu quero fazer. Eu tenho um pouco diferente de todo, e isso inclui você. Estou com a beleza, porque eu vou botar minha bolsa. E aí? E aí? E aí? Chegamos na primeira parada, as falésias, a Banda já estava encantada pelo lugar. Ficou bem emocionada da voltinha nossa de quadriciclo. Chegamos aqui nas falésias do Gunga, aqui é a nossa parada de 5 minutinhos para poder tirar foto. Olha o Felipe, aqui é muito lindo gente, ali tem o mar. Gostou daqui? Lindo né? É muito lindo, olha. Cheguei gente, vamos no lugar proibido ali. Não é proibido eu acho, acho que ele pode tirar foto. Obrigado. É que se dá um ar de proibido fica mais legal. Olha, aqui tem os pogues. Olha, aqui fica bonito uma foto. Ela quer tirar um sominho. Tem até um banquinho de praça. Olha, aqui tem uma sombrinha. Desbravando as falésias. A gente chegou aqui na segunda parada da praia do Gunga. A gente tá aqui na parte do lago, que fica logo ali atrás, ó. Aqui a gente fica 10 minutinhos pra poder tirar foto. E aqui é muito lindo também, tem a vista da praia. Tem pra você vir? Tom, ó, a gente pegou um coquinho. Quanto custa o coquinho? Que é 6. 6? Aqui não é quentinha a água. Que é geladinha. Não, aqui não é tão gelada. Aqui já tá quentinha. Hum. Calde sol. O caixa tá ficando mais de boa a água. Mas todo mundo entrou, ó. Agora não é gelada. Quer ver? Só fica com a mão. Só fica com a mão na água. E a água é morninha. Ó, ali tem um balanço pra tirar foto. Ali tem a tirolesa também, se você quiser fazer. Chegamos do passeio. Muito legal, né? Muito massa. Vale a pena. Vale a pena. A gente parou aqui pra poder almoçar. E ó, a alivinha. Já pegou água de coco. Eu também já peguei a alivinha. A gente escolheu esse restaurante aqui, ó. É o Sol e Mar Gunga. Tá? Tem bastante variedade de coisa. Preço, ok. Até era feito na praia, né? A gente fez a escolha pelo camarão crocante. Tá? Ele falou que tem duas opções. Ou a casquinha, né? Ou mesmo só o filézinho, que daí seria o camarão milanesa. Daí a gente fez a opção pelo camarão milanesa. Já que eu não gosto de cabeça, nem nada. Do rabo. Eu sempre tiro do camarão. Aí ele falou que também é o melhor, né? Mais carne e tudo. Aí vem com legumes, arroz e vinagrete. Acompanhamento. A ideia é que tem as barraquinhas, ó. Você pode ficar sentado, assim como a nossa. A gente já pegou duas águas de coco aqui, como vocês viram. Ó. Fica assim de frente pra praia. Fica assim de frente. Fica assim de frente. A gente veio aqui pro cantinho da praia do Vunga, onde tem bastante coqueiro. Olha só. É bem bonito aqui pra tirar foto. E aqui a praia é bem mais calminha. Bem mais tranquila. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é. Ó. Aqui tem bastante coqueiro. Então dá pra tirar foto bem legal aqui. E é bem mais afastado. E é bem mais afastado. A Bruna não deixou eu subir pra pegar os coqueiros não. Não, tu queria naquele deitado. Não, é esse aqui que eu ia pegar os coqueiros. Esse aqui, ó. Tá bem baixinho. É isso que eu não consigo. Ele queria subir nesse coqueiro aqui, gente. Eu subi, subi fácil. Ah, sobe. Olha aqui. Olha lá. Vai ali do lado, coqueiro. Vai ali do lado. Eu subi, subi fácil. Vai ali do lado. Porque é fácil. Eu já vi bastante filme. É. Para, gente. Eu subi fácil filme. Dá cinco, tu? Sim. Aquele coqueiro lá de trás é legal, ó. Aquele deitado. Aqui também tem esses balanços aqui, ó. E é de graça. Aqui pelo menos não pode ajudar. Então, vamos ver. E olha só a constelinha. Olha só a constelinha. Aqui também tem os passeios que também vai incluir. É o paramotor. Mas aqui tem outras coisas pra fazer. Pra fazer foto. Tem ali o balanço. A praia aqui é muito linda. Muito linda. Esse caminho aqui é onde o pessoal tá chegando de quadriciclo e do outro lado lá indo. Nesse ponto ainda parecem os quadriciclos aqui. Por onde a gente passou no começo do nosso passeio. E os coqueiros onde a gente tava. Gente, aqui é muito lento, tá? Lá no fundo, lá você pode ver, ó. Aqui tem os corals. Essa praia aqui, ela afunda bem rápido. Dá dois metros dentro ali, já tá no fundo já. Então, a gente pode ver que o pessoal fica no comecinho da praia, da água. Mas a água é muito gostosa. Bem quentinha. Tchau, tchau, tchau. Saímos da praia do Gunger. E adivinhem? Estamos no trânsito, num acidente. Tava marcando pra gente chegar bem rapidinho no hotel. Só que tá uma fila brava. Eu acho que a gente vai chegar pela I-5 da tarde. Tá complicado. Tudo parado, olha só. A gente veio aqui pra piscina do hotel. Ficar um pouquinho. Descansar. Passar o finalzinho da tarde. Depois a gente vai sair pra jantar. Vamos fazer a trend da pizza? Vamos fazer a trend da pizza. Trend da pizza. A trend da pizza se fala antes de começar o risco, quantas fatias vai comer. Mas tem tua meta? Ó, a gente vai na pizzaria mais tarde. É, na Doce Piratas. Vamos ver lá, porque é um mais temático daqui, né? Eu já te uso. Quantas pizzas tu vai comer? Eu, minha meta, pelo menos umas 25 fatias. 26. Mas 25 tá bom pra forrar? 15. É que eu comi tarde. É porque eu comi tarde, deve ser só umas 25. Eu acho que eu 15. Não sei se eu consigo, mas... Ela, ela eu te daria umas 12. Eu te daria 12 estando o altar. Porque ela tem umas 8, 9. Sou bem fininha a pizza, umas 10. Tais bem turista, sabia? Mas eu sou turista. É verdade. Olha só, gente, todo queimado. Todo queimado ali nas costas. Chegamos, finalmente, o nosso pratinho. Chegamos, finalmente, o nosso pratinho. Chegamos, finalmente, o nosso pratinho. Chegamos da pizzaria. E, gente, eu tô, assim, ó, cheia. Cheia. Tô com a barriga aqui, ó. Cheia e assa. Não aguento mais comer nada. Comi 9 fatias de pizza. Não bati meu recorde, que eu falei que eu ia comer 12. Tu comeu quantas? Eu comi 12, né? 12. E quantas tu falou que eu ia comer? 25. É. Metade da meta. É porque a fatia de lá é muito grande. Vê bastante recheio. Então enche muito. E as pizzas são bem diferentes. Os sabores, bem bom. A gente gostou bastante. Quanto que custa o rodízio? 49,90. 49,90 por pessoa. A gente pediu mais 3 águas. E daí tem a taxa de serviço, né? Que eles cobram, não? 10%. 10%. Deu 137 reais. E agora eu vou colocar o meu pijama. Porque a gente tá morto de cansado. Pra dormir. Porque amanhã a gente pretende ir pra São Miguel dos Milagres. Pra Edo Patacho. Vai ter mais piscinas naturais amanhã. Se o dia colaborar. Porque tá marcando um tempo nublado. Então vamos ver. Porque aqui o tempo é meio doido, gente. Tá nublado. Do nadar do sol. Então não dá pra confiar muito. Mas vamos ver o que vai surgir amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.